Música Aqui nós acabamos de fazer uma vistoria de segurança para que os carros possam participar dos sertões com a maior segurança possível. Então nós conferimos toda a parte de bancos, de cinto, de Santo Antônio, de extinção para ver se está tudo em ordem. A partir do momento que o carro esteja tudo em ordem, nós vamos colar um selo e o carro está aprovado. Depois nós fazemos uma vistoria na parte de iluminação para ver luz de freio, luz de lanterna, seta. Os itens obrigatórios seriam macaco, chave de roda, triângulo, cinta de reboque, que isso ele é obrigado a ter dentro do carro por causa de um. No problema mecânico ele tem como ser rebocado e tem que estar sinalizado. Depois na parte interna do motor a gente faz alguns lacres da parte do motor e na turbina que ele tem uma restrição ali. Então nós temos que lacrar para que eles não mexam nessa parte. Feito tudo isso, o carro está concluído, colocou o selo e o carro está liberado. Estamos largando aqui no décimo nono do Rally dos Sertões e é o meu décimo quarto Rally dos Sertões. Então estamos em uma equipe aqui com uma estrutura muito boa, a Esquipe Mitsubishi Brasil. E vamos ver no final se trazemos um bom resultado para a equipe e para a dupla. Então esse ano o Rally larga aqui em Goiânia, vai chegar em Fortaleza e a prova promete ser bem dura. O pessoal está dizendo aí que normalmente os primeiros dias são de aliviar e esquecendo não. Vai começar bem pesado, trial, muita pedra, muito rio e já temos que entrar bem concentrado para ir até o fim, bem colocados aí. Esse é o meu quarto Rally dos Sertões. Os Sertões é um bicho complicado porque é como uma droga. Depois da gente vir cá a primeira vez é difícil deixar de vir. Eu não vim ano passado, estava com uma lesão na mão, minha mão partiu no Rally e não deu para vir. Estava com muita saudade desse ambiente, dos Sertões. Esse ano vai ser um Rally diferente, pelo que falaram, pelo que eu já vi, que vai ter trechos novos, vamos passar em outras cidades. E é legal também variar e fazer um Rally diferente. Vai ser duro, espero que seja muito duro, porque um Rally para ficar na memória de toda a gente, como eu já disse, tem que ser um Rally duro. E esses Sertões acho que vai dar que falar. Rally dos Sertões é um Rally dos Sertões. Rally dos Sertões.